bom dia pessoal estou mostrando pra vocês hoje um leito de um riacho muito comprido prolongado grande nas chuvas ele enche bastante e aqui estou mostrando o leito dele para vocês ver que é todo assoreado tá as mamoneiras tá aqui também chamamos de trombeta ou zabumba mas mais conhecido como trombeta esta flor sabemos que ela é tóxica tá não se pode fazer o uso dela está no leito do riacho o moçambê tá que é ótimo para baixar a febre e regular a pressão tá nós temos ele aqui ó florido já este é a flor do moçambê tá dá muito embrejo leitos de rio riachas este é o moçambê e esta é a área do rio como eu disse para vocês totalmente assoreadas é muitos buracos às vezes quando isso enche as pessoas acham que é raso mas não às vezes cai num buraco e aí é onde mora o perigo tá esse é o leito do riacho conhecido também na minha região como riacho da baboseira tem uma ponta de referência da BR-110 tá as suas margens então tem bastante é juazeiro essa grandona aqui é um uma queixabeira já mostrei ela outras épocas para vocês em outros vídeos que é a maior queixabeira da região tá e ali ó totalmente descascada o pessoal vem retirar casca para remédio como já mostrei outras vezes para você que é um dos melhores remédios para inflamação de útero reumatismo bursite e tendinite esse é um dos maiores pé de queixabeira dessa região e lá em cima como vocês estão vendo lá ó tá bastante longe mas é um arapuá grande e muito velho até a próxima sua eterno permitir e e e